A vida de caminhoneiro não é fácil no Brasil, pois além de fazer longas viagens em uma cabine apertada, ele está sujeito a todo tipo de violência, sem falar nos altos gastos com manutenção do caminhão. E ainda, para piorar, tem que pagar valores altíssimos de combustível do seu próprio bolso e arriscar sua vida. Mas nem sempre são valorizados pelos governos e por uma grande camada da população. O relato que irei contar se passou com um amigo que vivia no mesmo bairro que eu e hoje mora com sua família em Nova Iguaçu. No ano de 1996, quando me mudei para Belfort Roxo, vivia no mesmo bairro um senhor por nome Darcílio João. Seu João, como era conhecido, trabalhava como caminhoneiro e costumava ficar na estrada por duas semanas viajando pelo Brasil e pela América do Sul. João, mesmo sendo uma pessoa mal encarada, tinha um grande coração e não media esforços para ajudar o seu próximo, até mesmo quando não recebia o dever do reconhecimento. Quando ainda era mais novo, seu João começou a trabalhar com apenas 12 anos de idade em uma oficina mecânica ajudando seu tio Valdemar. Ele, com muita dedicação, conseguiu terminar os estudos no ginásio e comprou um caminhão Scania LK141V8, na cor laranja, o qual sustentava a casa e os filhos pequenos. João era uma pessoa muito teimosa e incrédulo quando o assunto envolvia o sobrenatural, pois o mesmo sempre dizia não acreditar nessas coisas e, caso alguma assombração cruzasse seu caminho, ele desceria o aço, já que levava um calibre .38 no porta-luvas do caminhão. E, devido a sua personalidade forte e explosiva, sua esposa e seus filhos ficavam muito preocupados quando ele saía de madrugada para viajar rumo ao Nordeste, pois, durante esse horário, era comum acontecer assaltos e roubos de carga. Mas, ele não gostava muito de ouvir os conselhos de sua esposa Cristina e dos seus filhos mais velhos, Eric e Gustavo, que pedia que ele não reagisse a algum assalto na estrada, pois sua vida era a mais importante. Certo dia, meu pai estava fazendo obra em casa e, por um descuido, quebrou uma ferramenta de seu serviço. Como não tinha soldador no bairro naquela época, ele resolveu levar a ferramenta em casa de seu João para fazer uma solda. Chegando na casa de João, os dois ficaram conversando por um longo tempo e eu, que era novo naquele tempo, fiquei admirando o caminhão Scania LK148V8 com sua longa carroceria de madeira estacionado no canto, perto de um opala de quatro portas que ele usava nos finais de semana para visitar seus parentes que viviam em Juiz de Fora. O tempo que ele visitava parte de sua família que morava em Minas Gerais, ele ainda não havia tido contato com o sobrenatural e, em uma viagem para a região serrana, iria mudar seu modo de pensar e de agir. Um dia, quando conversava com o meu pai, ele relatou que teve um sonho no qual estava dirigindo o seu caminhão na BR-116 durante a madrugada e podia ver uma criatura correndo atrás do caminhão. Mas não conseguia saber o que era, pois havia um forte neboeiro e uma escuridão profunda tomava conta da estrada. Só conseguia escutar vozes e urros desconhecidos naquele lugar, Fandreiro. Sua esposa, que estava lá em casa conversando com minha mãe, e disse que isso poderia ser um aviso de Deus, mas ele duvidou dela e pensou o que seria coisa de sua imaginação. Como ele teria que entregar uma carga na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, ele teria que viajar pela BR-116 em poucos dias. Sua mulher parecia preocupada, pois há alguns meses atrás teria sido noticiado no jornal Hoje que uma quadrilha estava assaltando motoristas e levando os caminhoneiros para cativeiros junto com a carga, pois haviam trechos da estrada esburacadas, e isso facilitava a ação de criminosos. João, confiante em si mesmo, não deu muita bola para os conselhos e advertência, pois, naquela tarde de inverno de 1998, ele foi com sua carreta pegar uma carga no Porto de Caju, próximo à Rodovia Novo Rio. Ele me contou que, assim que pegou a mercadoria, foi acelerando o mais rápido possível rumo à região serrana do Estado, pois queria chegar logo no Espírito Santo e, por lá, descansar até chegar no Nordeste e, depois, regressar para o Rio de Janeiro novamente. Ele só não contava que, durante este trajeto, teria uma experiência que mudaria o rumo de sua vida e forma de pensar em relação ao sobrenatural para o resto de sua vida. Uma semana se passou, e quando João voltou, contou para todos que conhecia sobre uma besta que atormentou sua viagem e lhe causou um grande trauma. Ele disse o seguinte... Eu vinha subindo com o caminhão carregado na Serra dos Órgãos, perto de Petrópolis, e, de repente, a carreta começou a perder força. Isso foi a primeira vez que aconteceu, pois eu já tinha passado por ali de dia e nunca tinha acontecido, e o caminhão foi revisado antes de fazer a viagem para o São Cristóvão. Com medo de provocar um acidente na estrada, resolvi encostar o caminhão perto da mata fechada no acostamento. Desliguei ele e liguei novamente, mas o veículo não funcionava de jeito nenhum. Tentei três vezes e nada. Como já estava meio cansado, eu desisti e travei as portas do Scania e fui deitar na cama atrás dos bancos. Era por volta de uma hora da manhã e estava muito escuro e o que iluminava o lugar era o céu estrelado e alguns carros que passavam a cada uma hora. Eu estava deitado atrás do banco tentando pegar no sono quando escuto dentro da mata passos de cavalo e umas risadas medonhas. Em um certo momento, um frio tomou conta de mim e o sono que eu sentia desapareceu por completo, pois os meus ossos tremiam muito e o meu coração acelerou tão rápido que eu pensei que infartaria ali, dentro da boleia do Scania. Enquanto eu sentia aquela força estranha sobre o meu corpo, os passos de cavalo foi diminuindo gradativamente, só que ficando mais próximo do caminhão. Mesmo com medo, eu resolvi olhar pelo retrovisor e o que eu avistei foi uma criatura com corpo de cavalo e da cintura para cima era metade humana. Olhando para aquele ser asqueroso com o meu corpo paralisado, eu pude perceber que ele tinha pele cinza, cabelos vermelhos, seios de mulher e olhos amarelados. E assim que ele percebeu minha presença, caminhou em direção à cabine e tentou abrir a porta diversas vezes, dando fortes pancadas na maçaneta. Mesmo com o revólver no porta-luvas do caminhão, eu não tinha coragem de pegar e dar um tiro. A única coisa que eu podia fazer era chorar abaixado no banco de trás e em meio às lágrimas, eu rezava pedindo proteção a Deus. Aquele terror durou a madrugada quase toda. Aquele demônio fazia todo o caminhão tremer parecendo que ia tombar para o lado. Aquele ser parecia querer me fazer muito mal e por causa do pânico eu acabei desmaiando ali mesmo. No dia seguinte acordei com os policiais rodoviários batendo no vidro e perguntando se eu estava bem. E assim que eu levantei, pude notar que a porta do caminhão estava arranhada e com marcas de socos, além da maçaneta quebrada. O susto maior veio quando desci e vi pegadas de cavalo no barro perto das árvores em direção à mata fechada. Aquilo me fez ficar ainda mais aterrorizado. Contei para os policiais que o caminhão tinha parado de funcionar e por isso havia estacionado por ali para pedir ajuda assim que amanhecesse. resolvi ligar o caminhão e o mesmo pegou naturalmente. Os policiais rodoviários perguntaram se eu não havia me enganado mas eu não quis insistir e fui para o Espírito Santo. João contou essa história para o meu pai depois que chegou de Sergipe e enquanto ele contava toda essa história alguns vizinhos duvidaram de suas palavras e foi quando ele resolveu mostrar a porta com a maçaneta quebrada e as marcas de morros. Depois que isso aconteceu com ele o mesmo passou a evitar de viajar durante a noite e acostumou a frequentar mais a igreja com sua família. Eu não sei o que teria acontecido com seu João se o bicho entrasse na boleia do caminhão mas tenho plena certeza que ele não estaria vivo para contar a história. Até hoje mesmo tendo se passado mais de 22 anos João não conseguiu descobrir que ser misterioso foi aquele que o visitou durante a madrugada de 1998. Boa noite.